E você ajuda tanta gente, você tem realmente um carisma maravilhoso, você me anima. Eu estava muito desanimada, muito cansada, eu trabalho muito, e eu falei assim, gente, eu falei para o endocrinologista, gente, eu não consigo mais malhar. Sabe quando o corpo não aguenta mais? Não sei como você apareceu, acho que no meu Instagram, para dor no ombro, talvez. Ah, no ombro, no pescoço. E aí eu fui fazendo aquelas dicas. Eu procurei no YouTube, aí eu vi a caminhada divertida, para quem não precisa de apoio, 50 a mais, eu acabei de fazer 50. Eu falei, bom, eu vou fazer, eu vou fazer bem devagar, e vou fazer no meu tempo. E aí abriu-se um ciclo virtuoso, que aí eu voltei para a minha bike, eu voltei para a minha esteira, e aí eu comecei a recomendar para um montão de gente com mais idade, e todo mundo adora. Eu só vim falar isso e te parabenizar aí pelo trabalho, tão bem feito, Aurélio. Eu deixava de fazer muita coisa. Carregar peso eu não conseguia, caminhada eu não conseguia fazer, pegar os netos no colo eu não conseguia. Eu comecei a sentir um formigamento muito forte no meu lado direito, na coxa. E eu sentia muitas dores, mas muitas dores mesmo, de eu chegar no médico, sentar e chorar, e falar para ele, olha, você dá um jeito, porque eu não consigo uma vida assim. Aí ele olhou todos os meus exames e falou, olha, a gente vai ter que fazer um procedimento na sua coluna, as suas vértebras estão todas danificadas, a gente vai ter que colocar um líquido, ou abrir e colocar pinos de baixo até em cima, porque todas as hélices estão danificadas. E o meu convênio não autorizou, porque fazia pouco tempo que eu pagava o convênio. E ele falou assim para mim, olha, já que o convênio não autorizou, a gente vai fazer fisioterapia. A gente vai fazer 30 sessões de fisioterapia. Aí eu fiz as 30 sessões, mais a medicação. E a fisioterapeuta, quando terminou, falou assim, olha Edneide, você procura um bom profissional e vai fazer exercício que você não vai precisar operar. Eu falei, aonde que eu vou achar esse profissional em plena pandemia? Não tem como, né? Difícil. Aí era tudo online, né? Que isso era em 2020, 2021. Aí eu comecei a procurar no YouTube e comecei a fazer os exercícios. É tanto que até hoje, Aurélia, eu tenho dois exercícios seus, que é assim como um remédio que eu faço antes de dormir. E eu aprendi, eu aprendi a lavar louça com você. Eu aprendi a lavar recasa com você. Porque você sempre fala, no meio do que você esteja fazendo, para e faz o arco, né? Coloca a coluna para trás. Isso ajuda demais. E ajuda mesmo, Aurélia. Eu não uso mais cinta. No mês de janeiro, eu fui para Fortaleza. Eu andei de jet ski. O meu sobrinho fez umas manobras assim, que eu não caí por conta dessa força que eu adquiri no abdômen. Ele falou, você é muito boa de garupa, tio. Então, isso daí é uma prova de que a gente tem que fazer exercício. Que exercício é vida. No final de janeiro, eu positivei por Covid. Me deu muito medo, eu fiquei muito preocupada. E aquilo me deu, como assim, desenvolveu um transtorno de ansiedade generalizada. A princípio, eu comecei com o nível 1, junto com a mamãe. É igual eu estou te falando. Depois, eu mesma, quando eu comecei a me sentir mais segura, melhor, eu comecei a passar... Aí eu já passei com o nível 3 e agora eu faço com o nível 4. Eu comecei a perceber que o momento que eu estava me exercitando eram os momentos de prazer que eu sentia. Então, quando eu estava me exercitando, eu não tremia. Quando eu estava me exercitando, aquele medo passava. Então, eu falei assim, gente, o exercício é o caminho. Porque eu estava pesando por volta de 103 quilos e hoje eu estou pesando por volta de 85. O interessante é que parece que você está nos vendo. É muito legal. Olá, 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 olá. Tudo bem com vocês? Olá, olha só. Estou aqui testando aqui esse microfone novo aqui. Sabe por que tem esse microfone? Porque hoje tem aula prática. Hoje nós vamos fazer exercícios. Essa aula aqui vai ser 100% prática. Com exercícios para fortalecer os seus músculos, para combater a flacidez e para a gente acabar aí com o BBC, né? O BBC mole não vai mais ter aqui a barriga, o braço e a coxa. São exercícios focados, 100% práticos, para você melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida em casa. Enquanto o pessoal está recebendo a notificação para entrar na aula prática, eu vou só fazer uma revisão bem rapidinho aqui. Essa semana, Show Flacidez é um evento para ajudar pessoas acima dos 50 anos na luta contra a flacidez no corpo. Eu vou te ajudar a recuperar os músculos e ficar com o corpo muito mais durinho. Nas aulas anteriores, nós atacamos a flacidez dos três pontos importantes do corpo, que é a barriga, o braço e a coxa. E eu dei várias dicas importantes aqui. E nós vimos também que existem alguns vilões da flacidez. Você lembra quais são os vilões? Eu vou te ajudar. Olha só. É a gordura corporal, a fraqueza muscular. E daí, vem aqueles exercícios difíceis, os exercícios chatos e os exercícios que são muito demorados. Quando alguém te propõe algum exercício demorado, repetitivo, chato ou treino difícil com impacto, a chance é que você nem faça ou acabe desistindo. Então, por isso que nós temos aqui os aliados, que são os exercícios mais fáceis, os exercícios rápidos e os exercícios específicos para combater a flacidez. Daqui dois minutinhos, a gente já começa com a aula prática aqui, que eu estou ansioso para passar para você. Até preparei aqui o estúdio de um jeito diferente. Gente, eu já vou abrir a câmera aqui para vocês conseguirem enxergar. Tem gente recebendo a notificação, tem gente chegando. E eu quero que vocês, que estão entrando aqui, escrevam. Qual é a parte do corpo que você quer desenvolver mais hoje? É o braço, a barriga, a coxa ou o BBC. Que é braço, barriga e coxa, tudo junto. Escreve aqui que o pessoal está recebendo notificação. Daqui um minutinho, a gente já começa com a aula prática para fortalecer o braço, a barriga e a coxa. Mas eu quero saber qual parte do corpo você aí quer desenvolver. O braço, barriga, coxa ou BBC. A Selma escreveu ali que ela quer desenvolver o BBC. Essa aula está sendo transmitida pelo Instagram e pelo YouTube ao mesmo tempo. Estamos aqui com quase duas mil pessoas no YouTube. Que maravilha! E aqui quase trezentas pessoas no Instagram. Vamos lá então começar a nossa aula com duas mil pessoas na live no YouTube e mais trezentas no Instagram. Então vamos lá para o que interessa. Vou até soltar uma musiquinha aqui, hein? Para ficar mais animado. Então vamos lá, turma. Vamos ficar em pé e dar uma aquecidinha aí nesse corpo. Olha só, eu vou até mudar o zoom aqui, ó. Zoom. Uau! Uau! Que legal! Vamos lá, turma. Vamos começar a dar uma aquecida aqui no corpo. Abre e feche os braços. Ótimo! Muito bom! Abre e fecha. Isso! Leva os braços para cima e para baixo. Vamos aquecer o corpo, né? Isso! Corpo aquecido tem resultado ainda mais rápido. Leva para cima e para baixo. Vem comigo. Três, dois, um. Ótimo! Dá um tapinha no joelho aqui, para aquecer um pouco mais a perna e ativar a circulação. Hoje nós vamos fazer exercício para fortalecer a barriga, o braço e a coxa. Eu selecionei aqui os melhores exercícios, os mais específicos. Selecionei exercícios mais fáceis e também exercícios mais desafiadores, tá bom? Vamos lá? Tapa no joelho e vem comigo. Três, dois, um. Parou! Vamos dar uma aquecida na panturrilha? Então, olha só o que a gente vai fazer aqui. Deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui. Baixar um pouquinho mais. Aqui, o professor é cameraman, tudo ao mesmo tempo. Isso aí! Vamos aquecer agora a panturrilha. Alterna aqui a panturrilha. Isso! Sobe e desce. Perfeito! Ótimo! Gostaram do microfone? É, a qualidade vai melhorando, né? Quanto mais alunos que vão entrando no clube, melhor vão ficando os equipamentos, a qualidade de transmissão. Tudo isso para você. Três, dois, um. Parou! Vamos lá direto para os exercícios da barriga. Olha só! Nós vamos fazer dois exercícios diferentes. Um mais fácil para a barriga e um mais desafiador para a barriga também, tá? Para fazer um mais desafiador, eu trouxe esse puff aqui. Mas você pode usar uma cama, você pode usar um colchão, você pode usar o sofá, mas tem que ser alguma coisa rígida. Não vai pegar aquele banquinho de plástico para fazer, tá? Eu vou começar pelo exercício mais fácil, tá bom? O mais fácil é a nossa pranchinha, que eu vou passar algumas informações agora, que eu não costumo falar sobre a nossa prancha na parede. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Cássio, tá tudo ok aí? Então, beleza. Você vai ficar em pé e vai pôr as suas mãos na parede e vamos trabalhar com a nossa prancha. Mas eu vou passar para vocês algumas variações de exercício dessa prancha. Apoie a mão, dá um passo para trás e puxa a barriga para dentro. Mas eu quero que você continue respirando, tá bom? Puxa a barriga para dentro e continua respirando. Eu vou dar um zoom aqui para você conseguir ver melhor ainda. Olha só. Segura lá, dá um passinho para trás, puxa a barriga para dentro e continua respirando. É como se você fosse murchar a barriga para tirar uma foto. E eu já vou passar algumas variações de exercício aqui para você, tá? Segura lá. Três, dois, um e solta. Ótimo, ótimo. Vamos passar algumas variações desse exercício aqui na parede? Gente, eu sei que tem gente aí que está só assistindo. Só ficar assistindo não vai fortalecer a barriga. Quem está fazendo vai aproveitar esse momento para ativar a musculatura da barriga. Tem gente que está com a barriga assim, ó, 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 ó. Fazendo assim. Quando a gente trabalha esse músculo, a barriga vem para dentro. E protegendo também a coluna. Então levanta desse sofá e vem fazer comigo. Digo, apoia a mão na parede e dá o passo para trás. Puxa a barriga para dentro. Agora contrai o bumbum. Imagine que você vai tomar uma vacina na bunda agora. Contrai a bunda. Puxa a barriga para dentro. Isso, e sustenta. Quem conseguir pode até ficar na ponta do pé. Mas se você conseguir, vai levando as mãos para cima. Se você tiver com um calçado que escorregue, às vezes está de meia, num piso liso, tira essa meia aí e faz descalço para não escorregar. Segura. Respira. Tem gente que prende o ar, mas não adianta. Tem que respirar. Inspira. Solta o ar. Só mais uma vez. Inspira. E solta o ar. Ótimo. Olha só, eu passei o segredo aqui do exercício do glúteo. Você conseguiu contrair o glúteo? Se você não conseguiu contrair, pede para alguém aí na sua casa pegar um alfinete e dar uma espetadinha no glúteo. Isso, dá uma espetadinha. Ou dá aquela contraída. Quando você dá essa contraída, você fortalece o glúteo, fortalece a barriga, tudo ao mesmo tempo. Vamos lá fazer mais uma vez? Apoie as mãos na parede, dá um passo para trás. Contrai o glúteo. Imagina que alguém espetou uma agulha aqui, ó. Contrai. Isso. Puxa a barriga para dentro. Continua respirando. Vamos contar até 10. Puxa a barriga para dentro. Mais duas respirações. Inspira. Solta o ar. Mais uma. Contrai o glúteo e a barriga. Solta o ar. Ótimo, muito bom. Muito bom mesmo. Agora eu vou passar uma variação dessa prancha usando uma poltrona, o sofá, a cama, o que você tiver aí fácil para usar. Fechou aqui. Posicionando a câmera. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Olha aqui. Você vai sentar. Se você tiver dificuldade, não precisa fazer esse exercício. Esse exercício aqui é do nível 4. No clube do aurelio tem sempre exercícios do nível 3, que são mais fáceis e tem também exercícios do nível 4, que são mais desafiadores. Você vai apoiar os cotovelos desse jeito. Vai levantar o quadril aqui atrás e vai, olha só, encolher a bunda para dentro. Não adianta empinar a bunda lá em cima. Não, 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 não. Eu quero que você encolhe a bunda para dentro e puxe a barriga para dentro e continua respirando. Vamos respirar quatro vezes? Inspira. Pelo nariz, solta o ar pela boca. Se cansar, apoie o joelho no chão. Se conseguir, vamos respirar mais três vezes. Inspira. Solta o ar. Encolhe a bunda. Não quero bunda empinada. Nesse exercício, eu quero bunda para dentro. Imagina que alguém está espetando a sua bunda com o alfinete. Inspira. Solta o ar. Se doer a coluna, é sinal que o músculo cansou. Não force em cima da coluna. Tudo bem? Vamos fazer mais uma vez? Descansa um pouquinho. Respira. Para você que está só assistindo, que tal começar a fazer exercício? Tem 3.200 alunos no YouTube fazendo e 440 no Instagram. Sejam todos bem-vindos. Será que a gente chega a 4 mil pessoas hoje fazendo exercício? Vamos lá, então. Apóia os cotovelos. Isso. Ótimo. Levanta lá o quadril. Encolhe a bunda. Imagina que alguém espetou o seu bumbum com um alfinete. E respira. 1, 2, e 3. Descansa. Turma, esse exercício aqui, ele é fantástico para fortalecer o seu abdômen, o seu cor, o seu centro. E fortalecendo esse músculo, você vai diminuir o tamanho da sua barriga e vai proteger a sua coluna. Porque a maior parte das pessoas que sentem dor nas costas, sentem dor nas costas por falta de força na musculatura abdominal. Nós fizemos dois exercícios aqui para o abdômen. Agora nós vamos fazer dois exercícios para o braço, para o tríceps, para o braço mole. Porque no dia a dia a gente levanta as coisas e treina esse músculo aqui de cima, o bíceps. Quando você tira uma criança do chão, você trabalha o bíceps. Para trabalhar o tríceps, a gente precisa fazer alguns exercícios diferentes. Vamos fazer de pé? Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a câmera. Vamos fazer de pé. Isso. Vamos primeiro fazer um exercício mais simples do nível 3 e depois um mais desafiador. Combinado? Vamos sempre fazer assim. Um mais fácil e um mais desafiador. O desafiador não é obrigado a fazer. Faz quem se sentir confortável, quem se sentir confiante para fazer. Tá bom? Não force além do seu limite. Combinado? Então tá. Deixa eu aumentar um pouco mais o brilho da tela aqui para o pessoal que está vendo no YouTube. Ótimo. Muito bom. Então vamos lá. O exercício é simples. Polegar para frente. Desse jeito. Abre o peito. E agora você vai levar o polegar para fora. Desse jeito. E se vai fazer um movimento curto, tentando encostar uma mão na outra lá atrás. Desse jeito. Desse jeito. Estufa o peito para cima e tenta juntar as duas mãos lá atrás. Desse jeito. Isso. Abre o peito e tenta juntar as duas mãos lá atrás. Não é esse movimento aqui na frente, não. É só lá atrás, curtinho. Peito estufado e vem comigo. Isso. Sorria. Ótimo. Tenta juntar as duas mãos lá atrás. Perfeito. Ótimo. Só mais um pouquinho. Três, dois, um. Descansa. Que maravilha. Parabéns para você que está fazendo o exercício em casa. Quem não está fazendo, tudo bem. Eu não estou bravo com você. Mas se você quiser sentir o músculo trabalhando com exercícios fáceis e específicos para fortalecer os músculos do tríceps, do abdômen e das coxas. Levanta e faz comigo. Essa é uma ótima oportunidade de você fazer exercício específico para o seu problema. E fortalecer os músculos independente da sua idade. Com exercícios fáceis e sem impacto para você fazer em casa. Vamos lá mais uma vez? Abre o peito e junta as mãos lá atrás. Abrindo o peito desse jeito. Isso. Abre o peito. Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês. Com uma turma tão legal, com mais de 3.700 pessoas ao vivo. Junta as mãos lá atrás. Abre o peito. Isso. 3, 2, 1. Ótimo. Muito bom. Se a gente somar o pessoal do YouTube e do Instagram, já passou de 4 mil pessoas ao vivo, hein? Fizemos um exercício. Esse exercício é simples. A gente pode utilizar esse exercício dentro de algumas sequências maiores que eu costumo utilizar também. Mas agora eu vou passar um outro exercício mais desafiador. Um pouquinho mais pegado, digamos assim. A gente vai precisar da parede de novo, tá? Olha aqui. Eu vou passar algumas variações. Para a gente trabalhar o abdômen ao mesmo tempo, tá? Mas o exercício é muito simples. Você vai apoiar as suas mãos na parede, tá? Vai deixar os seus dedos na linha da sua testa, tá? Apoia a mão, leva o cotovelo para baixo e volta. Desse jeito. Isso. Bem fácil. Se doer o punho, você pode apoiar as mãos com o punho fechado, desse jeito. Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior aqui, para você me enxergar melhor lá. Isso. Olha que maravilha. Você pode apoiar, inclusive, as mãos fechadas assim, tá? Se doer o punho. Eu prefiro fazer com a mão espalmada. Isso. Puxa a barriga para dentro. Vamos trabalhar o abdômen ao mesmo tempo? Apoia o cotovelo e volta. Vem comigo, ó. Cotovelo para baixo, ó. Isso. Vamos lá? Continua. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Descansa. Isso. Isso. Agora, no próximo exercício, eu vou te desafiar a fazer o máximo que você conseguir, até cansar o músculo. Tem duas opções aqui. Você pode fazer com os punhos fechados, ou você pode fazer com a mão espalmada na parede. Você tem que baixar o cotovelo. Você tem que baixar o cotovelo. E o movimento é só isso aqui, tá? É curtinho, para a gente trabalhar o tríceps. Para o tríceps ficar firminho e não ficar molenga, tá bom? Vamos lá? Vamos lá fazer comigo? Vamos fazer mais uma vez? Mas agora, você vai fazer o máximo de repetições que você conseguir, até cansar o músculo. Não force o seu músculo além do limite. Se você sentir dor, promete para mim que você interrompe o exercício imediatamente. Se sentir dor, você promete para mim que para? Promete? Então, tá bom. Então, vem comigo. Apoie as duas mãos na parede. Deixe os dedos na linha da testa. Puxa a barriga para dentro. Puxa a barriga para dentro. Apoie o cotovelo. E volta. Vamos lá? Puxa a barriga para dentro. E continua. E respira. Faz o máximo que você conseguir. Até cansar o seu tríceps. Ótimo. Puxa a barriga para dentro, criatura. Vem comigo. Ótimo. O meu músculo cansou. Se você aguentar, faz mais aí. Eu cansei o meu músculo. Isso. Respira um pouquinho. Eu vou tomar uma água. Ótimo. Gostaram desse microfone aqui, ó? Ficou muito melhor o áudio, né? Muito melhor mesmo. A gente faz isso aqui para melhorar ainda mais a qualidade das nossas aulas. Eu sempre estou aqui trabalhando para isso. Para você ter mais resultado. Agora, gente, eu vou fazer dois exercícios para a coxa. Para a parte interna da coxa. Tem gente que tem essa parte interna da coxa aqui que incomoda muito. E gostaria de fortalecer essa parte interna da coxa aqui. Você quer fortalecer a parte interna da coxa? Então levanta e vem comigo. Olha só. O primeiro exercício é o mais simples, tá? E o segundo é um pouquinho mais desafiador. Eu estou fazendo assim essa sequência de hoje. Passando sempre dois exercícios, tá? Então, olha só. Você vai afastar suas pernas um pouquinho mais largo que os seus ombros, tá? Vai levar a ponta do pé levemente para fora. Tá? Cuidado para não escorregar. Eu estou descalço aqui. Porque daí não escorrega. Você vai levar os joelhos para fora. E vai voltar. Mas eu vou passar aqui um macete. Para você sentir ainda mais. Trabalhar ainda mais essa parte interna da coxa. É um macete. Dá um macete. Que eu vou explicar só aqui. Então, presta atenção. E você tem que sentir no seu corpo. Ó. Você tem que levar o quadril para trás e voltar. Imagina que tem um banquinho, mas o banquinho está longe. Está lá longe. Tá? Então, você tem que levar o quadril lá atrás e voltar. Imagina que o banquinho está longe. Isso. Isso. Leva o quadril e volta. Mas mantenha os joelhos para fora. Tá? Continua. Cinco. Quanto mais você levar o quadril para trás, melhor. Tá? Mais você vai sentir essa parte da coxa que precisa trabalhar. Um, dois, três, dois, e um. Ótimo. Descansa. Ótimo. Muito bom. Parabéns para você que está fazendo exercício. Melhorando a sua qualidade de vida. fortalecendo os seus músculos e deixando de lado a flacidez. Ótimo. Como é bom tomar água, né? Vamos fazer mais uma vez esse? Afasta os pés. Aponta o pé levemente para fora. Leva o joelho para fora também. E lembra? O quadril vai lá atrás. Imagina que o banquinho está lá no fundo. E você tem que levar o quadril lá atrás para alcançar esse banco. Quanto mais para trás for o seu quadril, mais você vai sentir essa parte interna da coxa que realmente precisa trabalhar. E quanto mais aberto tiver o teu joelho, melhor ainda. Quanto mais afastado tiver o joelho, melhor ainda. Isso. Três. Dois. E um. Ótimo. Muito bom. Agora eu vou passar um exercício mais desafiador ainda. Então relaxa, respira. Ah, descansa a perna. Quatro mil pessoas no YouTube. Quinhentas pessoas no Instagram. Quatro mil e quinhentas pessoas. Será que a gente chega a cinco mil pessoas fazendo os exercícios? Será que vai ser a minha maior aula de exercício que eu já dei ao vivo para cinco mil pessoas fazendo exercício? Nossa gente, cinco mil pessoas é gente, hein? Três, dois, um. Ótimo. Agora, eu vou passar um outro exercício, só que como ele é no nível mais avançado, se você não se sentir confortável ou sentir dor, você não vai fazer. Combinado? Você pode repetir aquele exercício que a gente fez. Como que a gente vai fazer agora? Olha só. Você vai afastar o joelho. Afastar os pés também. Abre bem. Não pode fazer isso. Não. Tem que afastar. Tá? E você vai ficar lá embaixo. Curtinho assim. Dez. Nove. Vem comigo. Oito. Sete. Seis. Cinco. Se doer o joelho, faz aqui em cima, tá? Se doer muito, você não faz o exercício. Combinado? Dois. Um. Ótimo. Descansa. Escreve aqui. Esse segundo exercício. Pegou mais a sua coxa? Trabalhou melhor a coxa? Trabalhou, né? Você viu só que como exercícios específicos fazem a diferença. Exercícios específicos fazem a diferença. A gente tá fazendo exercício pra que realmente a gente está precisando no momento. Vamos fazer mais uma vez esse? Pegou mais, né? Suzy. Suzy mandou mensagem aqui. Vamos lá fazer mais uma vez? Você que tá sentado. Levanta. Levanta. Vem fazer comigo. Vamos lá. Isso. Cristina. Vamos lá, gente. Afasta os pés. Afasta o joelho. E faz curtinho lá embaixo. Tá? Se doer o joelho, faz aquele agachamento normal. Ou não force, tá bom? Talvez esse não seja o momento. Eu me preocupo muito com a sua saúde. E me preocupo muito com a qualidade da execução do exercício. Por isso que eu explico direitinho como que você tem que fazer. Leva o quadril pra trás e volta. Vem comigo. Isso. Lá embaixo agora. Dez. Nove. Oito. Alinha essa coluna. Levanta o queixo. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Yes! Parabéns. Se você tiver água aí, toma um gole d'água. Respira um pouquinho. Que eu vou te contar uma coisa muito legal e muito importante agora. Agora, uma novidade, hein? Ah! Respira fundo. Ah! Eu não sei como que eu tenho tanto fôlego pra fazer exercício e falar ao mesmo tempo, parecendo o homem da cobra. É. Aqui em Curitiba tinha um tal de homem da cobra que falava um monte. Mas agora eu tenho um papo sério aqui com você. Um papo sério. Um papo sério. Presta atenção. Você. Sabe quais são os melhores exercícios pra combater os cinco vilões da flacidez? Você lembra quais eram os vilões? Gordura corporal, fraqueza muscular, exercício difícil, exercício chato e exercícios demorados. Esses são os cinco vilões que fazem com que a gente fique com o braço mole, o braço flácido, tá bom? Então, os melhores exercícios são aqueles que melhoram a sua força, a sua postura e aumentam o metabolismo. São os exercícios rápidos, fáceis e sem impacto e que são seguros pra não causar lesão. Então, a gente faz esses exercícios com muito carinho e com muita dedicação pra que você consiga fazer em casa e ter resultado de verdade. Assim como todas as minhas alunas que levam a sério, tem também, né? Então, assim, com esses exercícios, você vai conseguir manter os músculos e reduzir a flacidez, mesmo se você tiver mais de 50 anos. Eu tenho muitas alunas com 50, 60, 70 anos que têm resultado. Então, cada um vai fazer exercício dentro do seu nível. E eu passo sempre dicas pra você ajustar isso, porque eu tenho muito carinho e muita preocupação e comprometimento com o meu trabalho. Eu tô aqui estudando pra trazer o que tem de melhor pra você ter resultado. Em pouco tempo, você já começa a perceber o resultado no seu corpo. Sabe por quê? Porque quanto mais sedentário e mais fraco e mais flácido tiver o músculo, mais rápido você percebe a melhora. Por isso que eu decidi lançar um programa inédito dentro do Clube do Aurélio, pra te ajudar a combater a flacidez, que é o programa Corpo Durinho. É, o programa Corpo Durinho. Ele é composto por oito aulas curtinhas de até 10 minutos, com o foco em fortalecer e recuperar os seus músculos da barriga, do braço e da coxa. Lá também tem uma aula fantástica com a nutricionista Rúbia, que a gente vai te explicar os melhores alimentos pra diminuir a flacidez. E tem também uma apostila que você pode baixar e imprimir em casa. E essa apostila tem os alimentos certos pra alimentar os músculos. Além disso, na próxima sexta-feira e na semana que vem também, a gente vai fazer um café com o Aurélio exclusivo sobre flacidez, pra você poder conversar comigo, me vendo e me perguntar exatamente quais são as suas dúvidas. Olho no olho, você vai ganhar um personal pra te ajudar. Isso vai ser fantástico. Você vai ter um personal, porque toda sexta-feira a gente tem o café com o Aurélio pra gente poder conversar ao vivo. E eu falo sempre com todas as alunas que pedem pra falar comigo. E essa vai ser a sua oportunidade de poder também esclarecer a sua dúvida e compartilhar a sua história. Isso, turma, é só uma pequena parte. Você também, entrando pro Clube do Aurélio, além de você ter o programa Corpo Durinho, poder falar comigo, você também vai ter quatro aulas ao vivo por semana específicas. Vai ter aula com bastão pra melhorar a sua postura e a mobilidade, pra diminuir as dores no corpo e também ficar com uma postura mais elegante. Você também tem as aulas ao vivo de caminhada em casa, que eu acabei de fazer uma no Clube do Aurélio que foi fantástica. E também tem treinos com pezinho, que a gente utiliza os pesos que a gente tem em casa. Pode ser o saco de arroz, pode ser até um frasco de amaciante. Esse exercício a gente usa pra fortalecer e recuperar os músculos, que são aulas mais longas, aulas completas de 30 minutos. Tem aula ao vivo de manhã, tem aula ao vivo à noite também, pra você conseguir encaixar no seu dia a dia. Tem também um programa, pra quem não tem tempo e quer aumentar o metabolismo, que é o programa Acelerador de Metabolismo, que são aulas de 15 minutos. Se você quer acelerar o seu metabolismo, você pode fazer 15 minutos por dia. Só 15 minutos por dia, que já vai aumentar o seu metabolismo. É um treino fantástico, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tudo isso vem de brinde, tá? E você também, além das aulas ao vivo, se você não tem o horário pra fazer, você pode assistir mais de 100 aulas gravadas que a gente tem na plataforma, tá bom? Além dessas aulas, você também tem alguns bônus, bônus de presente pra você. Tem o bônus Barriga dos Sonhos, que é uma aula completa com a nossa nutricionista, perfeito pra quem precisa emagrecer, mas não quer parar de comer aquilo que gosta de comer de verdade. Tem o bônus da coluna, que é uma aula de alongamento, bem rapidinha, mas que você vai alongar todos os músculos que realmente são importantes pra prevenir e pra combater a dor nas costas, e também melhorando a sua postura. Tem o programa Acelerador de Metabolismo, que eu já falei, que são 10 aulas de 15 minutos, e tem também um bônus que eu adoro, que é o desafio da disciplina, que são 21 dias perfeitos pra quem não tem disciplina e quer desenvolver a disciplina. A gente utiliza técnicas comportamentais que eu utilizei comigo pra melhorar a disciplina. Então, pra quem não tem disciplina, a gente tem até um bônus lá dentro, opcional pra você que quer desenvolver a disciplina. E hoje, você já consegue ter acesso a tudo isso por menos de um real por dia. É menos de um real. O que você compra hoje com um real? Hein? Hoje não compra nada com um real. E com um real por dia, a gente consegue recuperar os músculos, melhorar a saúde, de melhorar a disposição, e melhorar a postura também. Além de melhorar o humor. Porque quando a gente tá junto com pessoas bem humoradas, não é mesmo? A gente também melhora o humor. Então, esse programa completo com tudo isso que eu falei, custa R$29,90 por mês. Eu vou repetir. R$29,90 por mês. E nessa oferta que eu tô fazendo, você pode fazer quantos meses você quiser. Você pode fazer um mês, dois meses, três meses. Ou, você faz enquanto você quer ter resultado. Tá bom? Essa é a melhor oportunidade de adquirir o programa Corpo Durinho. E além disso, você vai ganhar todos esses outros bônus que eu falei em seguida. Então, se você entrar hoje, você já tem acesso hoje mesmo. E eu sei que tá barato. E que é um preço baixo, perto de todos os benefícios que eu tô mostrando pra você. É mais barato que comer um sanduíche, gente. Só que a diferença é que o sanduíche vai te encher de banha na barriga. E esse aqui vai te deixar muito mais confiante, com uma saúde melhor, e com os braços, as pernas e as coxas durinhas. Então, eu tenho uma missão, um propósito, que é levar saúde pro maior número de pessoas possível. E o Clube do Aurélio tá crescendo cada vez mais em busca dessa missão. Inclusive, o programa Corpo Durinho já está disponível pra mais de duas mil alunas que estão dentro do clube. Só ontem entraram mais trezentas pessoas que já estão fazendo os exercícios e que já começaram a sentir na pele o músculo que tá trabalhando mais. Não é mesmo? Então, se você entrar pro Clube do Aurélio, você também tem uma garantia. Porque eu garanto que você vai gostar e se você não gostar, você pode sair que eu devolvo o seu dinheiro. São 15 dias de garantia. Então, olha só, você vai pagar R$29,90. Vai entrar no Clube do Aurélio, vai fazer os exercícios. Se em 15 dias você não gostar, eu te devolvo os R$29,90. E aí, você faz o teu mês inteiro. E aí, se você começar a sentir o benefício que eu tenho certeza que você vai sentir, você faz mais um mês, faz o outro. No outro mês a gente lança novidades dentro do clube. Você pode fazer aula ao vivo, você pode falar comigo por R$29,90 por mês, gente. Essa oferta é inédita da maneira como a gente está fazendo e com todos esses bônus de uma vez só. Eu nunca fiz isso. Tá bom? Com todos esses bônus, eu nunca fiz. A mensalidade, ela é renovada automaticamente enquanto você quiser manter o seu corpo durinho. A hora que você não quiser mais continuar, você pode parar. Não tem problema. Tá bom? É só você pedir aqui ou apertar o botãozinho lá de cancelar que não tem problema. Então, gente, você só tem a ganhar e não tem risco nenhum. E pra você aí que está pensando o que fazer, imagine que você tem dois caminhos, dois caminhos, duas opções. A primeira opção é você permanecer na sua zona de conforto fazendo exatamente o que você está fazendo hoje e ficar com o seu corpo cada vez mais flácido e cada vez mais doente e cada vez mais fraco. A segunda opção é você entrar pro programa e fazer os exercícios rapidinho, os programas de 10 minutos que tem aqui pra você reduzir a flacidez, recuperar os seus músculos e ter mais saúde. Você tem duas opções. A primeira é ficar do jeito que está piorando cada vez mais a sua situação e a segunda é entrar pro Clube do Aurélio e fazer o programa Corpo Durinho. Se você tiver na dúvida ainda se faço ou não faço, você pode estender essa sua dúvida aí por 15 dias. Sabe como? Você faz a inscrição, experimenta, se em 15 dias você não quiser, a gente te devolve o dinheiro, simples assim, é só você apertar um botão. Tá bom? Nossa, eu falei bastante, né? Sabe por quê? Porque você merece ter um corpo durinho, menos flacidez no corpo e você merece cuidar mais de você. Eu, eu, Aurélio, serei o seu aliado nesse processo pra você vencer a flacidez e deixar os músculos mais firminhos. E o melhor momento pra você entrar no Clube do Aurélio e ter acesso a todos esses benefícios é só até domingo, dia 13, agora meia-noite. Porque na segunda-feira eu vou dar um foco no programa Corpo Durinho. Então você tem até domingo pra entrar, tá bom? Até domingo. Mas quanto antes você entrar, melhor. tudo isso pra ajudar você a ter uma vida muito melhor. Eu vou deixar o link do programa Corpo Durinho do Clube do Aurélio nos comentários. Se você já é do Clube do Aurélio, não precisa comprar esse programa Corpo Durinho, eu vou disponibilizar pra você que já é do clube. Se você ainda não é do clube, é só entrar simples assim, tá bom? O link tá nos comentários desse vídeo aqui no YouTube, tá bom? Se você tá vendo pelo Instagram, eu vou deixar o link na minha biografia, na minha página principal do Instagram também. Ah, tem uma coisa importante aqui, ó. Eu tô vendo aqui que algumas pessoas mandaram mensagem que não tem cartão de crédito, né? Essa recorrência mensal, ela é exclusiva no cartão de crédito, tá bom? Tem algumas pessoas que não tem cartão de crédito, se esse for o seu caso, eu vou contar uma história aqui pra você. Eu tenho uma aluna dentro do clube que ela queria muito fazer, mas ela não tinha o cartão de crédito. E a filha dela, que era médica, inclusive, inclusive a filha dela é geriatra, lá no Rio Grande do Sul. Ela chegou pra filha dela e falou assim, filha, você me dá de presente o clube do Aurélio? E ela explicou pra filha dela o que era o clube do Aurélio, que era um professor formado, responsável, que tinha mais de um milhão de alunos, que já escreveu o livro, enfim, ela contou a história pra filha dela e a filha dela prontamente deu de presente pra ela o clube do Aurélio. Então, você aproveita aí que o Natal tá chegando e você pode tranquilamente pedir pra alguém de presente de Natal. O que você acha? Ao invés de você ganhar um presente de Natal que vai engordar um chocolate, um panetone, imagine, R$29,90 é o preço de um panetone. Ao invés de você pedir um panetone, né? Ao invés de comprar um panetone, você pede pra um filho, um parente, um amigo, um vizinho te dar de presente o clube do Aurélio. Entendeu? Então, quem não tem cartão de crédito, você pode ainda pedir pra alguém de presente. Gente, é o preço de um panetone. Olha, a Cristiane entrou ontem. Que legal, Cristiane. Seja muito bem-vinda. As minhas alunas do clube que estão assistindo aqui, gratidão. Passamos aqui de 4.500 pessoas ao vivo fazendo essa aula. Eu tô aqui, gente, com muita felicidade, com muita força de vontade pra te passar aulas divertidas, te passar energia e acender a chama da saúde dentro de você. Eu sempre estudo métodos de exercício, métodos de segurança, métodos pra ajudar você a ter resultado mais rápido. É por isso que a gente tem tanto sucesso aqui, por isso que eu tenho tantas alunas queridas, porque a gente faz o que precisa ser feito. Exercícios fáceis, rápidos e divertidos pra você se tornar uma pessoa mais saudável em casa, mesmo depois dos 50 anos. Agora, o que você vai fazer? Aproveitar essa oferta incrível e entrar pro Clube da Aurélio. Eu te espero lá amanhã cedo na próxima aula que eu vou fazer ao vivo. Até lá! Tchau! Ai, que delícia! Entendeu? Não só na minha como do meu esposo. A gente, há quatro anos atrás eu ganhei esse netinho aí. Quando eu comecei a cuidar dele, bebezinho, eu não aguentava. Hoje ele tá com 14 quilos, eu pego ele e mexo a panela no fogão com ele no colo, você entendeu? Então, quer dizer, eu fico em vários lugares com ele no meu colo, então, não sinto mais aquelas dores que eu sentia, que era muito triste, sabe? E só os exercícios já melhoraram. Então, se eu não tivesse começado, tomado a atitude de começar, eu talvez eu estaria procurando médicos e sendo dopada por remédios e talvez até por uma cirurgia, né? Porque, na verdade, ele já tinha diagnosticado que eu tava com hereditismo e que eu tinha vários bicos de papagaio na coluna, minha coluna é torta, era torta, eu acredito que, porque, na verdade, eu acho que você, Aurélio, foi luz pra minha vida e eu tenho que ser luz pra outras vidas também. Então, é com esse propósito que nós existimos aqui na Terra e ser luz pra outras pessoas. Eu cheguei a 148 quilos, estou com 62 anos e com a ginástica me fez muito bem e eu enxuguei nada mais, nada menos que de março de 2020 a novembro, dezembro de 2021, 28 quilos. Existiam dores que estavam aparecendo e que eu não tava dando conta disso. então eu parei de sentir a dor no tal ciático que eu não sabia nem que isso existia em mim, só que eu descobri conforme eu fui perdendo peso que a minha flexibilidade foi voltando. Mesmo que eu vá a São Paulo e o clube vai comigo, eu já cansei de ir a São Paulo na casa da minha filha e você tá comigo junto. Eu vou dizer, ó, eu não largo a Aurélia, eu posso largar teu pai no rio, mas o Aurélio vem comigo. eu não largo a aurélia, 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 eu não largo a aurélia,